Seguimos para o próximo Magos Musculosos de Maiô Por Dave e nada a ver Magos Musculosos de Maiô é um jogo de RPG Criado para a Solo Gen 2022 Inspirado em lasers E feelings Mas usando o D66 Em formato panfleto Criado por Dave L. Araújo Um ser transcendental E adotado de poderes mágicos Psicodélicos capazes de manipular A realidade Que passa a vida Em seu obelisco mágico Treinando para se tornar Um mestre máximo de magia E se protegendo de invasores Eu tive um trabalho língua aqui agora O mestre máximo de magia Nossa Vamos lá Wesley Eu não conheço ainda esse projeto Não tive tempo de conhecer Porque nós estamos Bem abarrotado De coisas que a gente está fazendo Mas veja bem Ampação Quero dizer algo Meio que na tangência disso tudo Primeiro que a Dungeonist vai fazer falta Enquanto um celeiro De produtos Muita gente Acredito que vai deixar de escrever Porque não vai ter um portal único Para publicar Então fica aqui meu apelo Você que sabe programar E que tenha tempo livre E que ama a arte Faça alguma coisinha Para a gente poder publicar As coisinhas lá E outra coisa é o seguinte Esses gems Os gems são muito legais Gente O Marcos e eu já escrevemos Algumas coisinhas Para esses gems já E dali Começou a publicar Outras coisas O Marcos tem um livro Muito legal Que ele guarda Em sete chaves Que usou o Quest Não sei se vai continuar Com esse nome Que foi escrito Durante uma gem Então assim Se você quer Publicar alguma coisa É o caminho Principalmente a gente Que é independente Então vamos continuar escrevendo Vamos continuar Dando a mão aí Para todo mundo E compartilhando Essas coisas Marcos Mesmo Interedido Do Ed Eu não cheguei A DTS Exatamente Eu gostei da premissa O laser feelings Ele é uma Boa semente Para você trabalhar Usando o D66 E eu já tive Uma experiência Muito interessante Você gerar Evento aleatório Com ele Então você tem No D66 Ali Um dado Que é Versátil Todo mundo Tem em casa E ele Gera um pouco De Passadelas Não são o que parece Eu penso Em um número baixo Mas na verdade São só Três arranjos De números E uma coisa Então ele trabalha Com uma matéria-prima Boa E A partir da ideia Do mestre Máximo da magia Na referência Aqui do Próprio Doctor Strange Então ele pegou Bastante coisa Do contemporâneo Então Eu Dou um voto de apoio Vou dar um conflito E sobre o negócio Eu não mantenho Nas sete chaves Simplesmente Porque ninguém conhece O Discord Português É onde eu fiz A coisa E automaticamente Ninguém Fora a minha dúzia De português Escreve em inglês Por algum motivo Viram ele Mas eu estou trabalhando Aqui Desenvolvendo eles Porque a gente está fazendo Um outro projeto Que é O Free to Play Do sistema Delta Então Está trabalhando Nesse projeto E eu quero Tentar Fazer ele o mais Próximo possível Desse conjunto De regras Do Free to Play A pessoa já vê Um exemplo Olha Está vendo O Free to Play Está aqui Esse é o jogo Que a gente fez Usando ele Com as pequenas Adaptações Que ele leva Mas Mas Foi um RPG Que eu fiz Com 35 páginas Em 24 horas Então Eu preciso Revisar ele mesmo Tem essa coisa Eu não sei escrever Porque RPG de folha Esse é um fato Eu também Elogio A coisa Que quem consegue Fazer Tudo aquilo Que ele imagina Tudo aquilo Que ele tem De visão Para o jogo Dele Em 1 a 4 Em panfleto Só fazendo Uma correção Rapidinho Que o Lucas Me lembrou O Danganish Ele voltou Tá Bom saber Bom saber Ele cancelou O cancelado Entendeu Na realidade Ele não voltou Ele nem sequer Saiu Ele cancelou A previsão De sair De vez Ele retomou Com todo o trabalho Imagino Que a pressão Tenha sido Eu acho Que foi um pouquinho Grande Mas tá tudo certo Raga Vamos lá Eu acho interessante Que esse movimento Que esse movimento Das james Acontecendo Com mais frequência No RPG Ele surgiu mais Para o desenvolvimento De jogos eletrônicos Mas já se espalhou Onde é que tem Jogos inclusivos Analógicos Envolvendo os RPGs E o do RPG Tem se intensificado De uns anos Para cá Tivemos agora Recentemente O Geleia De RPG Que foi voltado Para mulheres Que trouxe Uma série De propostas De jogos Bem interessantes E o legal Que os james São laboratórios De jogos Dificilmente você Claro que tem Um caso Ou outro Que meio que Tá quase pronto Para ser lançado Mas como são Laboratórios São protótipos Afinal de contas A pessoa fez Em um curtíssimo Espaço de tempo Um, dois Ou no máximo Três dias Para poder desenvolver Mas geralmente É 24 horas Ou 42 horas É muito pouco tempo Gente Para você idealizar Depois começar A escrever E começar A fazer a coisa Ficar coerente Não é fácil E quem consegue Participar Já é um vitorioso Por si só Por ter trazido algo Para ser avaliado No final da jam E aí o legal É que a partir Das james Podem haver Melhoramentos Para transformar Aquilo num produto Mais acabado E mais completo Então deixo aqui Meus parabéns A quem propôs O Solo Jam Que é uma comunidade Bastante intensa O tempo todo A gente está vendo Aqui coisas No giro da semana E parabéns Ao Dave Por mais essa proposta No mínimo Diferente Do que a gente está Acostumado a ver Por aí Vai lá Vana 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 Tchau.